Música Fala galerinha, beleza? Aqui quem tá falando é Diego, Santiago de João, pessoal de Paraíba do Parque Fumado JP Tamo aqui com o Mano Wesley Bruno tá lá embaixo, bora pegar ele, né? Tamo aqui com a creitinha Ai meu Deus, tá sem freio RL, RL, RL Vai Vai, ó o sinal vermelho Fala aí Bruno Tô salvado Cadê as mãos? Ai meu Deus, tá sem freio Tira a mão do ovo, ué Ai meu Deus, tá sem freio Chegamos aqui na lagoa, né? Só de boa E é isso aí, chegamos ali na ciclovia, nós voltamos Tamo aqui, ó, na ciclovia Ó a creitinha aí, ó Jardim Nova, mais verde limão O povo ali fazendo café O povo tirando o forte Sai do meio que eu vou passar Tá ligando a seta? A gente tá precisando que tá na tua broja Vai Aqui, Bruno Tô bebedou aqui, ó Vamos aqui beber água, né? E aí Ali, ó, o velho velho Daqui a lá vai cá Vamos lá Bruno aí, vai Ai, puxa aí, puxa, puxa Vai, gente, vai Mostra aí Eu fico onde eu quiser Pegou não, pegou não, tá? Pegou não? Pegou Pode, meu, pode Deixa eu passar aqui, né, das crianças O bicho em vez da vez, tá vendo? Nada não, vá Tem que ser ligado nos guardas, né? Os guardas é tudo Não, vá, gente, vai A gente vai Basa, você vai Pedrícia Tá ligado nos guardas, né? Não, vá, gente, vai Masame, é tudo Pode, meu, pode Deixa eu passar aqui, né? Tá ligado nos guardas, né? Esse é o bichão mesmo, hein? Quando eu estiver chegando na praia, na praia, nós volto. Para aí também. Ui! Estamos chegando aqui na praia, né? Vamos ali, ó. O Wesley aqui. Tá, tem que esperar eu falar ou não pra poder olhar. Ai, acabamos de vim do Parque do Céu, na lagoa. Nossa, geral. Descemos a avenida, que isso é o caramba. Estamos chegando aqui agora, na praia. No. Eu amo jampa, né? Só em carro, vem, né? Vai, vai, por aí, por aqui. O nome ali, ó. Eu amo jampa. Tá, quase que não feia de novo. Vai pra lá ainda. Vamos, vai, já tá bom. Dá o grau aí, dá o grau. Ai, tá gravando, tá gravando. É, vai. E é isso aí. Fiquei com o vídeo aí. Pera aí, pô. Mas tá filmando tu, não. Mano, o Wesley aí, ó. Valeu, valeu. Pera aí que nós tá chegando aqui, Bruno. Quando chegar perto dele, nós volto. Tamo chegando aqui. E aí, galera, beleza? Falou aí. Valeu por ter assistido mais um vídeo. Deixe seu like, compartilhe. Inscreva-se no canal para fortalecer cada dia mais. Comente o que vocês acharam do vídeo. E é isso aí. Valeu. Fui. Inscreva-se no canal. Tchau. Tchau.